Olá, muito boa noite pra você. A partir de agora começa mais um debate entre os candidatos ao governo do Amazonas aqui na TV em Tempo. Além de Manaus e região metropolitana, nós estamos ao vivo em Tefé, Coari, Manaquiri e Parintins. Acompanhe também o debate pela rádio Mel de Tefé, flashes ao vivo pela rádio Nativa e retransmissão na rádio Eu e Você de Boca do Acre. E agora vamos chamar os candidatos que vão discutir as propostas de governo para várias áreas como saúde, educação, emprego e renda, interior do Estado e segurança pública. Vamos chamar então, portanto, o primeiro candidato, Wilson Lima, do PSC. Seja muito bem-vindo, ocupe seu lugar no público. Obrigado, Marcelo. Omar Aziz, do PSD. Como vai, candidato? Tudo bem. Tudo bem? Berg, da UGT, candidato do PSOL. Tudo bem, candidato? Como é que está? Tudo bem. Quarta sem chamada vai ser o Davi Almeida, do PSB. Boa noite. Tudo bem, candidato? Seja bem-vindo. Obrigado. E por último, a Lúcia Antony, do PCdoB. Tudo bem, candidato? Boa noite. Boa noite. O último candidato seria Amazonino Mendes, do PDT, que apesar de ter sido convidado, não compareceu. Segundo as regras acertadas em reunião com todos os partidos e registrada também no TRE, o candidato ausente fica com o púlpito vazio durante todo o debate. Veja agora como serão as regras para todos os blocos do debate. No debate de hoje, as regras são iguais em todos os blocos. O candidato sorteado fica no púlpito central e os demais fazem perguntas para ele em um único bloco. As perguntas serão livres sobre os temas saúde, educação, segurança, emprego e renda e interior do Estado. As ordens de quem começa a responder e perguntar em cada bloco foram sorteadas anteriormente com as assessorias dos candidatos. Os candidatos terão 30 segundos para pergunta, 2 minutos para resposta e 1 minuto para réplica. Não haverá tréplica em nenhum dos blocos. No último bloco, depois das perguntas e respostas, os candidatos terão 1 minuto para as considerações finais. Bom, e pela ordem definida por sorteio, quem será sabatinado neste primeiro bloco será o candidato Wilson Lima. Eu queria pedir que o senhor tome o púlpito central aqui. E também, conforme foi definido por sorteio, o primeiro candidato a fazer a pergunta vai ser o candidato Davi Almeida, que tem que fazer uma pergunta sobre o tema saúde. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Wilson, o Amazonas vive um momento muito difícil com relação à saúde. Pessoas na fila, pessoas, plantões que são feitos pelos médicos, sem medicamentos nos hospitais, sem a infraestrutura necessária. Quais são as suas propostas para melhorar as condições de atendimento na saúde pública do estado do Amazonas? Boa noite, Marcel, meu colega de trabalho. Boa noite aos candidatos. Muito obrigado pela oportunidade que a TV em Tempo nos dá, mais uma vez. Boa noite a você que está em casa nos acompanhando. Primeiro, nós vamos ter que fazer multirões para desafogar a fila, para diminuir essa fila. Tem muita gente esperando por um atendimento, por uma consulta, um exame e também cirurgias. Só no ano passado, a fila chegava a 144 mil pessoas. 144 mil pacientes. Paralelo a isso, nós vamos trabalhar na informatização da Secretaria de Estado de Saúde. Uma secretaria que administra 2 bilhões de reais, que cuida da vida das pessoas, não pode continuar no atraso, não pode continuar no passado. Lá, para você ter ideia, para saber a vida de um funcionário, para saber se ele tirou férias, se vai tirar férias, ainda tem que ir lá no arquivo, ir lá na pastinha para saber a vida desse funcionário. Nós vamos fazer isso através da Prodan. E vamos também aumentar a oferta de procedimentos cirúrgicos, exames e consultas para o interior. Para isso, vamos construir hospitais em unidades polos. Vamos construir o hospital em Tefé, em Parintins e ampliar outras unidades para que esse atendimento possa também ser feito para o nosso irmão lá do interior, que sofre muito quando tem um problema grave e precisa vir aqui para a capital e disputar espaço. Às vezes, não tem onde ficar, tem que pagar transporte coletivo, às vezes tem que pagar o táxi e enfrenta muita dificuldade. Por isso, meus amigos, nós vamos trabalhar revisando também os grandes contratos e fazer com que o Estado pague em dia fornecedor. Porque quando o Estado não paga em dia o fornecedor, não tem como ele cobrar. E vamos montar um sistema de controle do que entra e do que sai nas unidades hospitalares. Candidato Davi Almeida, o senhor tem, portanto, um minuto para a sua réplica. Ano passado, como governador, durante 144 dias, assumi o governo e tinha 136 mil pessoas na fila de espera de um exame, de uma consulta ou de uma cirurgia. Instituímos o programa denominado Fila Zero, em que as pessoas passaram a receber uma ligação do Estado. Geralmente, as pessoas pobres recebem a ligação na sua casa de cobrança. Mas ano passado, o Estado ligou para a casa das pessoas. Dona Maria, a senhora precisa fazer uma cirurgia? Compareça a unidade tal. Seu Francisco, o senhor precisa fazer um exame? Compareça a unidade tal. E assim, zeramos diversos dos procedimentos que estavam parados há mais de quatro anos. Trabalhando desta forma, nós vamos otimizar os recursos da saúde. Portanto, nós temos as soluções para os problemas. Assumir o governo no pior momento e conseguir resolver o problema da saúde. Portanto, é dessa forma que nós queremos agilizar tratando o cidadão amazonense com uma saúde de qualidade. 40. E de acordo com o sorteio, o próximo candidato que deveria fazer uma pergunta seria Amazonino Mendes, que não está aqui. O tema seria educação. Portanto, candidato Wilson Lima, o senhor tem dois minutos para falar sobre a sua plataforma para a educação. Eu fiquei muito preocupado com os números que eu vi recentemente do IDEB e que mostram que o estado do Amazonas está entre os cinco que pioraram o desempenho no ensino médio. Isso não é culpa do aluno, não é culpa do professor. Isso é falta de uma política séria para a área de educação. Nós vamos ampliar as vagas para as escolas de ensino de tempo integral. Hoje, menos de 10% dos alunos estão inseridos nesse processo. E um sistema que tem dado um resultado muito significativo. Vamos corrigir as distorções. Lá na comunidade de Lago Azul, por exemplo, tem uma escola militar de tempo integral. Mas a criança que mora ao lado dessa escola não tem oportunidade de estar nessa unidade de ensino, porque os pais não têm condições de comprar os livros que são exigidos pela escola. E nós vamos corrigir essas distorções. A criança que estuda pela manhã, nós vamos montar atividades de contraturno. E aí a criança que estuda à tarde também vai poder fazer essa atividade pela manhã, participando de uma aula de reforço, de matemática, de português, participando de um curso de idiomas, participando de um projeto social. E para isso nós vamos ocupar salas vazias na comunidade. Uma igreja, por exemplo, que só funciona à noite. Um salão comunitário. E contratar gente da comunidade para ser monitor nesse processo. E nós entendemos que para melhorar a qualidade do ensino, também precisamos valorizar o profissional da área de educação. E nós vamos cumprir o plano de cargo de carreira de salário dos profissionais da área de saúde. E vamos aumentar o salário desse profissional até o teto em que a lei nos permitir, dando a ele ganho real. Agora quem faz a pergunta é o candidato Osmar Aziz. Eu queria lembrar para o senhor que a pergunta é livre, mas tem que ser dentro do tema que foi sorteado. No caso do senhor agora, é emprego e renda. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos telespectadores. Eu quero fazer uma pergunta ao Wilson. Wilson, nós vivemos um momento complexo, difícil na economia do Estado. Mais de 20% da população desempregada. É que a experiência é para sair desse caos que nós temos na geração de emprego e renda. E eu queria saber de você, se você já administrou algo. O senhor tem agora dois minutos, portanto, para a sua resposta. Candidato, nos últimos cinco anos, nós perdemos 30 mil postos de trabalho no Distrito Industrial. E vamos trabalhar para recuperar esses empregos para a indústria. Ao longo dos anos, o que a gente tem percebido é que muitos governantes não se preocuparam em desenvolver outras matrizes econômicas para que a gente possa avançar no Estado do Amazonas. E nós temos um potencial enorme. Nós temos um polo naval que precisamos construir. Nós temos a piscicultura. Temos o potencial de ser um dos maiores produtores de pescado do mundo, de proteína animal. E hoje o mundo tem uma necessidade muito grande disso, de proteína animal. Temos recursos minerais. Temos o turismo. A nossa biodiversidade que precisa ser explorada. Dessa forma, a gente vai gerar emprego e renda. E também a gente precisa dar oportunidade lá para o pequeno agricultor, dando assistência técnica para ele, facilitando o dinheiro de financiamento e trabalhando na regularização fundiária. Estou conversando com muita gente experiente nesse assunto. Estou conversando com o Tomás Meirelles, que foi da Conab. Estou conversando com o Petrusso, que é da OCB. Estou ouvindo as instituições de classe. Estou ouvindo a sociedade civil organizada. E é dessa forma que a gente vai construir o novo Amazonas e dessa forma que a gente vai encontrar o caminho para o desenvolvimento. Nós vamos, candidato, toda obra de até R$ 80 mil será destinada para pequenas e micro empresas e também para cooperativas. Todas as grandes obras que forem contratadas por empresas, que o Estado contratar a empresa, ela vai ter o compromisso de contratar estagiários. O governo do Estado vai criar política de incentivo para aquelas empresas que aderirem ao programa Jovem Aprendiz. Aquelas empresas que reinserirem aquelas pessoas que têm acima de 45 anos e que estão fora do mercado de trabalho. O senhor tem um minuto para a sua réplica, candidato Romano. O momento é complexo. Não é de retórica. Não é de fazer de conta que vai fazer. Eu te fiz uma pergunta muito objetiva. Se você já administrou alguma coisa. Isso que eu quero saber. Isso que a população do Amazonas quer saber. Falar, discursar, mostrar é uma coisa. Resolver é outra. E eu me proponho a trabalhar muito para que a gente possa nos adaptar à indústria 4.0 que está chegando ao Amazonas. Infelizmente, nos próximos 5 anos, 15 países vão perder 5 milhões de empregados. Porque a automação chega. E para que a gente resolva isso, é necessário ter experiência, ter administrado alguma coisa, ter dado certo na administração. E eu, como governador, como secretário de Segurança, como secretário de Obras, onde passei, fiz um trabalho voltado à população, gerando emprego e renda e dando resultados positivos à população. Obrigado, candidato. E agora a gente passa para a próxima pergunta, que vai ser feita pela candidata Lúcia Antony. A pergunta é livre, como a gente já explicou aqui, candidata, mas tem que ser dentro do tema que foi sorteado. Nesse caso, agora, é interior do Estado. Candidato Wilson, nós sabemos que o interior do Estado do Amazonas não conseguiu ainda desenvolver a sua economia de uma forma sustentável. Muitos municípios, o Bolsa Família, representa uma economia que faz circular o dinheiro naquele município. O governo federal tem cortado os programas. Durante 20 anos não vai ter investimento em saúde, educação, e, portanto, o Bolsa Família também está sendo cortado na metade. Como é que o senhor pretende encarar... O senhor tem dois minutos agora, o tempo da senhora tinha terminado, mas acredito que a senhora tenha concluído a pergunta. Dois minutos. O nosso interior está muito abandonado e está carente de muitas coisas. A senhora falou do governo federal. Há um programa do governo federal, que é o Luz para Todos, e a gente vai implementar, na verdade, vai junto ao governo federal, para que isso chegue a mais pessoas, para que a gente possa levar eletrificação para as áreas mais distantes do estado do Amazonas. Vamos trabalhar muito fortemente na questão da regularização fundiária. E isso eu tenho conversado muito com o meu candidato a vice-governador, que é o defensor Carlos Almeida, que tem uma luta muito significativa pelas causas coletivas e tem uma sensibilidade e um conhecimento muito grande sobre esse assunto. Porque, no momento em que o pequeno agricultor, que está lá no local mais distante, não tem o título definitivo da sua terra, dificilmente ele consegue ter o financiamento junto ao banco. Vamos trabalhar na recuperação de ramais e também de vicinais. E eu entendo que a gente precisa trabalhar. Não como se tem trabalhado as áreas em caixinhas, saúde, educação, geração de emprego e renda. Esses fatores, esses setores têm que ser interligados, têm que ser integrados. Nós precisamos trabalhar dessa forma, para que quem está lá no interior também possa ter acesso a uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade. Infelizmente, o nosso interior tem sido abandonado. Um interior que tem um potencial muito grande para se desenvolver. Eu tive, por exemplo, recentemente lá em Novo Remanso, que tem a terceira maior produção de abacaxi do Brasil. E o nosso abacaxi é excelente. Lá há uma produção muito grande para um mercado muito pequeno. Não tem como a capital e o estado do Amazonas, ou pelo menos, não estar absorvendo essa produção. E a gente precisa criar políticas para que o pequeno produtor exporte esse produto para outras partes do Brasil e para o mundo. E também atrair empresas que desenvolvam lá a agroindústria, absorvendo essa produção e gerando emprego e renda naquela região. A senhora tem um minuto para a réplica. Candidato Wilson, eu fiz questão de frisar a questão do Bolsa Família, porque esse é um programa social importante. Nós precisamos entender que a população brasileira precisa ter oportunidade, que não teve ao longo de praticamente toda essa história do Brasil. Nós precisamos, portanto, retomar programas sociais que garantam o desenvolvimento do Estado e o Bolsa Família ajuda nisso. Desenvolver o Estado do Amazonas a partir da nossa biodiversidade, eu penso que é um compromisso que qualquer candidato tem que ter. Infelizmente, isso não vem sendo aplicado pela maioria dos que passaram por aqui. O candidato que se recusa a vir ao debate, por exemplo, acabou com a CEPROL no seu governo anterior. Portanto, um desrespeito com o interior do Estado do Amazonas, que ficou à mercê do nada, porque não chega nada no interior do Estado do Amazonas. Portanto, eu quero dizer que o seu partido tem apoiado o Temer, tem apoiado essas políticas de corte, tem apoiado a reforma trabalhística e tira direito dos trabalhadores, e hoje o trabalhador rural pode ser contratado para receber apenas o mínimo. Obrigado, candidata. Seu tempo acabou. Agora a gente vai passar para a próxima pergunta. Quem faz é o Berg, da UGT, o candidato do PSOL. Pergunta livre, mas o tema tem que ser segurança pública, candidato. 30 segundos. Boa noite a todos. Candidato Wilson Lima. Segurança Pública. Nós estamos vendo que o Estado do Amazonas está em um caos. E o senhor apresenta um programa de televisão onde normalmente relata muito essa situação do caos que nós estamos vivendo. Ou seja, mostrando sempre as mazelas, ou falta de buraco, qualquer situação que, podemos dizer assim, não é bonito para o Estado do Amazonas. Isso o qualifica a administrar o Estado do Amazonas? Dois minutos para a sua resposta, candidato Wilson. Berg, há mais de 12 anos que eu tenho acompanhado de perto o problema do cidadão. E quando eu falo aqui de números, quando eu falo de problemas que as pessoas enfrentam, da dificuldade que é para conseguir um atendimento na área de saúde, do medo que as pessoas têm de ficar na frente da sua casa porque pode ser assaltada a qualquer momento, é porque eu estou lá conversando com essas pessoas, é porque eu estou entendendo, eu estou entendendo aí o seu problema, estou junto com você, estou caminhando com você. E eu estou dando voz para que você possa falar o que você está sentindo no dia a dia. Eu entendi que agora eu preciso dar um passo maior. Eu entendi que eu posso fazer muito mais por você. A propósito, eu não sou candidato de mim. Se eu estou aqui, é porque as pessoas acreditam em mim. É porque o cidadão de bem acredita em mim. E nós vamos trabalhar muito fortemente para combater a questão da violência na cidade de Manaus. Para isso, nós precisamos aumentar o efetivo da polícia militar. Aumentar também o efetivo da polícia civil. O último concurso que aconteceu para a PM foi em 2011. Para a polícia civil, foi em 2009. Está defasado. Vamos trabalhar também com tecnologia, com inteligência. Nós vamos implantar um sistema de monitoramento inteligente. Vamos fechar a cidade de Manaus com câmeras para leitura das placas de veículos. Todas as vezes que um carro for roubado, você vai lá e registra no sistema. Esse carro vai ter que passar por algum desses pontos. E aí, quando passar, o sistema alerta. E aí o policial vai lá e faz a apreensão, vê quem é o suspeito e recupera esse veículo. E vamos trabalhar muito forte também a aproximação da polícia com a comunidade. Vamos trabalhar no programa Vizinho Protegido, que é um programa que acontece lá no sul. Tem aqui também alguns bairros na cidade de Manaus, onde o morador tem um contato direto do policial. Quando acontece alguma coisa fora do normal, fora da rotina, automaticamente ele aciona o policial e o policial vai lá. Obrigado. Agora o candidato Berg tem um minuto para a réplica. Candidado Wilson, nós temos colocado que eu não quero saber quem foi que matou ou quem foi que morreu. O que nós não queremos saber é que isso aconteça. Por isso nós estamos colocando que o nosso programa de governo, que é um programa de Estado, ele é um programa preventivo. Nós estamos criando a unidade de policiamento preventivo para que você possa justamente ter a tranquilidade de não poder ser assaltado. que tenha alguém efetivamente lhe protegendo. Nós estamos colocando também o batalhão de policiamento dentro dos transportes urbanos, para que as pessoas possam entrar no seu ônibus e lhe vir acompanhado. Já que o bandido pode entrar no ônibus, a nossa polícia também vai estar lá para lhe proteger. Nós temos que investir também na contratação de mais policiais, sim. Nós temos uma deficiência de aproximadamente 7 mil policiais militares, que isso faz com que nós possamos hoje não ter a segurança devida. E nós estamos investindo, não só nisso, aparelhando também as nossas polícias. A inteligência da polícia tem que ficar atuando para que a gente possa fazer sempre o preventivo. Esse é o projeto do pessoal. Obrigado, candidato. Vai chegando ao fim, então, essa primeira rodada. Vou pedir para o candidato Wilson Lima voltar aqui para o lugar dele. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo, com muito mais informações para você. TV em Tempo, debate 2018. TV em Tempo, debate 2018. A CIDADE NO BRASIL